Opa, bom dia dona. Ei cachorrado, tá muito escuro, né cachorro, cachorro? Só lá vai dar um passeio? Cadê a comadre? Por que que só tá calado desse jeito? Só não gosta de apresentar muito na mídia não, né? Só lá vai aonde? Dar um passeio, dona? Eu vou viajar. Cadê a comadre? A comadre tá lá. Só vai de ônibus, de táxi. De táxi. Ah, de táxi, né? Oi. Oi comadre, desenrola aí que o homem tá esperando ali, ó. Oi comadre, a senhora é enrolada, né comadre? Vai cachorrado. Oi. Só lá vai levando um bocado de cachorro, comadre? Tá. Olha que tem cachorro espiatado assim, ó. Como é que a senhora tá cheio de cachorro, comadre? Eita de ó. Vai que tanto. Oi. Vai cachorro. Oi, depois faz. Oi. Oi, isso tudo vai viajar, mas vocês, vocês levem um monte. A senhora que é a dona do cachorro, né? Oi. Ai, cachorro não olha lá. Bonito, que é tanto de gente. Tem aquela cachorrada. Oi. Aqui é muito bom. Aqui é na roça, é gente, é cachorro. Aí vai fazer uma viagem agora. Olha, o carro tá aí. Todo mundo, se Deus quiser, a gente chega na viagem. E tudo beleza. Bom dia. Tá preparado aí, motorista? Ô, seu motorista, tá tudo bem aí, né? Beleza aí, né? Vai. Que Deus quiser.